Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá, se chegam vales de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar. É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar, plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar. Chão é forte, terra é encantada, que as águas venham a abençoar, a beleza de ser natural, esse é o Vale Rural. Bom dia, o Vale Rural está começando. Confira hoje os cursos do Senar na região. E ainda, dicas sobre ferrageamento corretivo. A agricultura municipalizada de Pindamonhangaba. Produtor economiza 50% na instalação da ordem mecânica. Aissá como iguaria Vale Paraibana. Veja ainda os negócios dos leilões e a agenda rural. De 23 a 27 em Jacareí, curso de artesanato em palha, bucha e folha de bananeira. De 26 a 28 em Paraibuna, curso de criação de peixes. Dia 30 em Natividade da Serra, curso de alimentação alternativa. Dia 30 em Tremembé, curso de defumados e embutidos. Dia 31 em Natividade da Serra, curso de defumados e embutidos. E de 25 a 31, acontece curso de vacinador em Santa Isabel, Guararema, Garatá, Paraibuna, São José dos Campos, Silveiras, Santa Branca, Salesópolis, Jambeiro, Caçapava e Areias. Procure mais informações sobre os cursos do Senar no Sindicato Rural de sua cidade. Nem sempre os cascos dos cavalos são perfeitos. Por isso é que o ferragiamento corretivo se torna necessário. A condição anatômica ideal para o cavalo deve ser obtida sempre que possível com a aparação consciente dos cascos e com a correção de aprumo, complementados por um ferragiamento correto. A grande maioria dos cavalos domesticados sofrem de eixo ântero posterior quebrado para baixo, devido aos talões fracos ou aparados em excesso. Isso provoca estresse desnecessário dos tendões flexores e de articulações do sistema digital, com aparecimento de afecções diversas em músculos, tendões, ligamentos e ossos, entre outros tecidos. Para os cascos de talões fracos ou escorridos, impossíveis de correção pela aparação simples, deve ser usado o artifício do alçamento de talões, para o aumento do ângulo do digital e alinhamento do referido eixo, através do uso de ferraduras talonadas, ou com o uso de calços de talão especiais de metal, plástico ou borrachas, conhecidos ainda como pad. O alçamento de talões é feito de acordo com o grau a ser corrigido. Vemos aqui a colocação de calços de plástico para a correção do ângulo. Eles podem ser rebitados atrás na asa da ferradura e o primeiro cravo nos médios do casco completa a fixação. O eixo digital anteriormente desalinhado passa a atender a condição anatômica ideal, como mostra a radiografia do digital. Para cada grau de correção, são necessários 2,5 mm de alçamento adicional nos talões, aproximadamente. Quando a aparação simples do casco não consegue posicionar bem os joelhos e os jarretos de forma a garantir um balanceamento médio-lateral perfeito, torna-se necessário o uso de artifícios do ferrageamento de calços laterais de alumínio, plástico ou borrachas. Esses calços, denominados PEBs, são projetados a partir da avaliação do defeito com o nível de aprumo que indica a espessura aproximada para a correção. Os efeitos da correção de aprumo são mais evidentes nos animais jovens abaixo de 30 meses. Para os animais que possuem fechamento de jarretos, utilizamos o artifício da colocação de calços entre a ferradura e o casco no lado interno para propiciar a abertura de jarretos. No caso contrário, colocamos o calço entre o casco e a ferradura do lado externo para fechar os jarretos. Da mesma forma, para os casos de fechamento de joelho, colocamos o calço no lado interno entre a ferradura e o casco para melhorar o posicionamento do joelho correspondente. A correção de pinça, após avaliação correta, pode ser conseguida com a adição de peso na ferradura do lado conveniente, para proporcionar a rotação de pinça e respectivas articulações. Peso externo produz rotação para fora. Peso interno produz rotação para dentro. O peso pode ser colocado de várias maneiras, sendo a colocação de cravos adicionais o processo mais fícil. Essas correções devem ser complementadas por um condicionamento físico em estrada. Bom dia, amigos. Vamos agora à agenda de nossos próximos negócios. Dia 25 de outubro, quarta-feira, durante a Expo Milk 95, segundo o leilão oficial Girolando. A oferta será de 55 vacas e novilhas de alta lactação, todas registradas na Assolente. Segundo o leilão oficial Girolando, durante a Expo Milk 95. Realização Púpio Leilões. Dia 5 de novembro, domingo, a partir das 15 horas, 22º leilão Bom Sucesso. Oferta de gado de corte, fêmeas leiteiras, cruzadas e girolandas, incluindo as vacas participantes do 12º Torneio Leiteiro do Bom Sucesso. O local é o bairro do Bom Sucesso, em São José dos Campos. Realização Púpio Leilões. Dia 11 de novembro, sábado, a partir das 15 horas, em Jacareí, leilão Pérolas do Vale, ofertando somente fêmeas leiteiras, holandesas P.O.P.C., girolandas registradas na Assolente e reprodutores gir e holandês. O local é o tatersal de leilões do Sindicato Rural de Jacareí. Realização Púpio Leilões. Bom, amigos, e por hoje, ficamos por aqui. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Veja daqui a pouco. A agricultura municipalizada está dando certo. Mais um município da região obtém sucesso na municipalização. Veja agora o trabalho realizado em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba é um dos poucos municípios do Vale do Paraíba, onde pode ser verificado um crescimento de indústrias em ritmo acelerado. A criação desse distrito industrial, em 1993, já atraiu para a cidade 16 novas indústrias, o que significa novos empregos e mais renda para a população. Engana-se quem imagina que apenas esse setor da economia local tem avançado no município. A tradicional bacia leiteira é um dos principais produtores de arroz e rigado do estado. Pindamonhangaba também passa por um período de desenvolvimento do setor rural. Logo após assinar o convênio de municipalização da agricultura, no final de 1993, o município também aderiu ao projeto Volta ao Campo, que envolve a prefeitura, o SEBRAE, a Universidade de Taubaté, a Associação dos Técnicos Agropecuários e produtores rurais. Atualmente são atendidos pelo projeto 50 produtores, que recebem orientação sobre a maneira correta de atuar na propriedade, na bovinocultura de leite e de corte, e na diversificação de suas atividades. O objetivo principal do projeto é estabelecer o homem no campo, é devolver para o campo o produtor rural, mas devolver o produtor rural como empresário, como homem que figure dentro da própria zona rural, como empresário, estabelecendo definitivamente para que ele possa, dessa forma, dar continuidade à sua propriedade rural. Porque o êxodo que está acontecendo, fazendo com que o homem saia do campo para vir se estabelecer na cidade, é muito grande. Então, o objetivo do projeto Volta ao Campo, não só é de dar toda assistência com técnicos através do SEBRAE, através da UNITAL, Universidade de Taubaté, a prefeitura, estabelecendo esse homem no campo, e sim como empresário. Já é possível verificar algum resultado positivo do trabalho? Sim, já é bastante possível ver o resultado, a partir do momento que nós estamos no segundo módulo, e a prefeitura de Pinda tem tido destaque diante de todas as prefeituras que fecharam o convênio com o SEBRAE. A prefeitura de Pinda vem mantendo o seu destaque pelo trabalho realizado, pelos técnicos que estão agilizando esse trabalho do Volta ao Campo. A municipalização exigiu a reestruturação da Casa da Agricultura, que atende, em média, 140 produtores por mês. Atualmente, integrada ao novo sistema, a Casa da Agricultura oferece cursos, palestras, encontros, e facilita a participação dos produtores em eventos rurais. A implantação de hortas em escolas faz parte do projeto Mãos à Horta. Aqui no bairro das Campinas está começando um trabalho de conscientização, que conta com o apoio do produtor Zé Eduardo. O que você acha da realização dessa horta aqui, em conjunto com a escola? Então, o objetivo da gente aqui é divulgar o aprendizado do pessoal do campo em trabalhar com horta, já que aqui a maioria do pessoal tem bastante área e não planta aqui, né? Então, pelo um pouco de conhecimento que a gente tem, a gente vai tentar passar esse conhecimento para as outras demais pessoas. E a produção dessa horta vai servir para quê? Então, a produção tem um objetivo para fornecer o fornecimento da escola e, quem sabe, ampliando até o fornecimento de algumas famílias também, né? No início de 1994, a Prefeitura aceitou o desafio de recuperar o Polder Pinda 4, que se encontrava em condições precárias. A proposta era dividir os custos com os produtores, que pagariam com produtos. As máquinas foram recuperadas e o sistema voltou a funcionar, irrigando as vargas atingidas pelo Polder. Olha, a parceria com a Prefeitura trouxe uma garantia para a gente poder continuar a fazer a nossa safra, pois o Polder estava em uma situação precária. Então, a ajuda da Prefeitura foi fundamental. Outro programa importante implantado pela Prefeitura foi a distribuição de calcário, com a finalidade de melhorar as condições do solo das propriedades do município. O programa já está surtindo efeito a partir do momento que nós exigimos também análise de solo. Essa análise de solo é feita através da UNITAL, da Universidade Taubaté, e a partir do momento que se tem o resultado e precisa do calcário para a sua terra, evidentemente ele já pode entrar na parceria, que é a meta, é a grande meta do governo Francisco de Assis Vira Filho Xesco, que é a parceria, né? Sempre em parceria. E essa parceria, então, é o produtor rural, a Prefeitura, a UNITAL e a Comevap. O que se observa em Pindamonhangaba é uma perfeita integração entre a Prefeitura, Divisão Regional Agrícola, Delegacia Agrícola de Taubaté, Associação Brasileira de Agrobusiness e o Núcleo de Jovens Agricultores do Vale do Paraíba. A AMA, Associação Modelo de Apicultura de Pindamonhangaba, está interessada em ampliar os produtores na região. Se você está interessado na atividade, é só entrar em contato com a AMA pelo telefone 0122 417822. Continua em toda a região a vacinação contra a febre afitosa. Redenção da Serra terá de 20 a 30 de outubro a vacinação assistida, com o objetivo de obrigar os produtores inadimplentes a vacinarem seus rebanhos. Em Caçapava, a Secretaria Municipal de Agricultura fará postos nas estradas municipais, com o objetivo de fiscalizar caminhões que transportam gado. E a partir do dia 7 de novembro, a polícia rodoviária vai parar todo o caminhão transportando gado para fiscalização de documentação. Produtores de café do estado de São Paulo estão começando a ficar mais satisfeitos. A diminuição do ICMS do produto torrado fez com que o preço ao consumidor caísse em 13%. E com isso as vendas aumentaram em 10%. Os produtores querem agora que o governador Mário Covas prorrogue o prazo de isenção, que foi estipulado até 31 de outubro. E veja agora a nossa agenda rural. Acontece de 22 a 29 em São Paulo a Expo Milk. O evento reunirá cerca de 2 mil animais de 5 raças leiteiras. De 25 a 28 em Pindamonhangaba, curso de produção de camarões. O Núcleo Marcha Vale está preparando a exposição do Potro do Futuro, que acontece de 9 a 12 de novembro em Jacarií. No próximo bloco, veja como um produtor de natividade da serra consegue economizar em um sistema de ordenha. E a ISSA ainda é um prato apreciado no Vale do Paraíba. Canos usados, latões e mangueiras. Veja agora a criatividade de um produtor para economizar na construção de uma ordenha mecânica. Melhorar as condições de produção de leite gastando pouco. Essa deve ser uma preocupação permanente do produtor nessa época de dificuldades econômicas. Foi pensando nisso que o produtor Carlos Eduardo Barros, do bairro da Marmelada, em Natividade da Serra, resolveu construir uma sala de ordenha com material totalmente improvisado. A ideia de fazer essa salinha de ordenha surgiu devido à dificuldade de mão de obra. Porque cada dia é mais difícil e tirar leite com balde e banquinho é muito trabalhoso. Não há quem aguente fazer isso. Então, aí, para mim, fazer essa salinha, eu pesquisei bastante. Fui em várias salas de ordenha tradicionais, com espiga de peixe, chamada espiga de peixe. Aí eu tentei fazer uma espiga de peixe, tipo pobre, só mais pobre, mais simples. Então, aqui funcionasse de acordo com o que funciona uma espiga de peixe bem montada, que a Alvesse Fale faz, a Alcolaval faz, é muito boa, está certo? Aí, visitando essas várias salas de ordenha, eu tirei medidas, olhei as contenções, como é que eram feitas e tal. Só que o preço, para mim, comprar isso seria muito caro. Então, resolvi procurar alternativas. Uma alternativa que eu encontrei foi fazer de cano galvanizado, com estrutura forte, para poder aguentar o tranco da vaga, porque é pesado. E esse cano, eu coloquei as barras da contenção retas, não tem as contenções retorcidas, né, que eles fazem para encostar melhor a vaca e tal. Eu não acho, não tem essa necessidade, porque a vaca também fica na posição adequada para tirar o leite. É o portãozinho que ela vai, é o portãozinho que dá essa enverdigadura na vaca, né? O portãozinho já é de acordo, então a vaca fica torta, entra do lado, fica igualzinho uma sala de ordenha tradicional. A sala tem 42 metros quadrados e abriga seis vacas por vez. O sistema, montado por Carlos, permitiu maior rapidez e mais higiene na ordenha. Antes de construir a sala, o produtor procurou conhecer outros projetos para servir como base. Eu consegui fazer uma economia, acredito, de 50% até mais, né, fazendo isso. E também, por outro lado, diminuiu muito a mão de obra, porque o leite que eu tiro hoje, eu precisava de cinco, quatro tiradores e um amarrador e um lavador, né, e hoje eu faço com duas pessoas um leite com muito mais higiene e a qualidade muito melhor. Recebo também por essa qualidade, que também passou a ser uma forma de economia, né, passei a receber mais por um leite de uma forma de economia. Aí, resolvido os problemas das contenções, eu comecei a procurar a ordenhadeira em si, né, as teteiras, a bomba e tal. Aí comprei isso tudo usado. Usado, mas com uma certa garantia, né, que durasse um certo tempo e tal. Porque é novo, tudo bem, se o cara quiser comprar o novo, mas é bem caro, né, não dá pra comprar. Aí eu comprei tudo, o balde é usado, as teteiras é usado. Aí o balde também, ele me deu o balde pra usar latão, que fica no centro da sala de ordem e que faz a mesma função do balde e facilita muito o serviço, né. Bem mais fácil do que lá dentro do burral e tal, carregando latão por lá e pra cá. Ali a gente tem dificuldade só de trocar de latão, já tiro latão. Então, baseado nisso que eu já falei aqui, eu acredito que uma sala de ordem não é um bicho de sete cabeças, né. Pra pessoa, quando você fala uma sala de ordem, a pessoa ama, é um negócio muito caro. E não é. Eu acho que do jeito que eu fiz, acredito que seja acessível a qualquer produtor que queira fazer. Chega outubro e a força da tradição toma conta de todo o Vale do Paraíba. A revoada da Içá faz a alegria do povo. Essa é mais uma iguaria exótica, apreciada pela população vale paraibana. Sempre depois de uma chuva com o sol a pino, os formigueiros entram em erupção. As formigas e os sabitus procuram tocar para fora do formigueiro as Içá. É hora delas fazerem seus voos de procriação e liberar o local para a criação de outras rainhas. É aí que a população mais simples faz seu ritual em busca desses insetos que tem até a hora para sair. Hoje sai um pouquinho Içá, mas se trovejar à noite, daí amanhã sai bastante. Então, trovão que poxa se está no lugar. Alguns preferem caçar, onde elas caem para tentar fazer uma nova casa. Quem tem coragem de enfrentar as formigas acaba tendo mais Içá para levar a panela. Não, 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 não. E tem gente com a receita na hora. Eu tiro a bundinha dele, depois eu separo, depois eu coloco o sal, o óleo e a... E torro, depois você separa toda a bundinha dele, coloco a mandioca e põe com... Em casa, as Içá vão para a água, aonde morrem. Tira-se a cabeça, asas e pernas e aproveita-se somente a bundinha. Ela pode ser feita frita, com tempero e farinha de mandioca bem torrada. Outra receita é colocando um pouco de tomate, cebolinha verde e farinha de mandioca. Para finalizar, uma curiosidade. Monteiro Lobato era um grande apreciador da Içá Torrada. Em 1945, após receber uma latinha de Içá em São Paulo, ele escreveu a seguinte frase. A Içá é o caviar da gente taubatiana. O Vale Rural fica por aqui. Tenham todos uma boa semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. O Vale Rural fica por aqui. O Vale Rural é um canal.